Toda a minha volta, toda a minha volta É difícil, e aí o amor pode acontecer De novo pra você, palpite Pode? Só não sei, né? A Amanda você sabe É, você sabe, eu sei que você sabe Tô com saudade de você, sem nosso banho de chuva Do calor da minha pele, da minha tuba Tô com saudade de você, na varanda em noite quente E o arrepio que dá na gente, truque dos desejos Vamo na boca, o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite E aí, será que você volta? Será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite Uhul! Uhul! Uhul!